Você vai ser uma santa, Juliana. Minha filha será uma santa. Ouço tocar o sino da catedral no fundo do mar. A ilha dentro do oceano vai ter a bênção do sol. A ilha dentro do oceano vai ter a bênção do sol. Os peixes vão se multiplicar e o rio dourado vai correr do céu. Os peixes vão se multiplicar e o rio dourado vai correr do céu. Tua bênção vai cumprir a dor e a desgraça do povo. E o teu manto de estrelas do mar. As sereias vão se aproximar. Brancas de sal vão dar em seus cavalos marinhos pra te saudar. Não, mãe. Mãe, eu não acredito. Não, mãe, eu não acredito. Não, mãe, não. Não, mãe. Eu não acredito. Levanta. Eu não acredito. Levanta. Eu não acredito. Levanta que eu vou te anunciar da nossa gente. Eu não acredito, mãe. Eu não acredito. O mar vai te cobrir. O sol de pedras preciosas. E os homens vão te adorar. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito. Eu não acredito.